Olá, eu sou o Tenente Ciro, piloto da Força Aérea Brasileira. Estaremos aqui até amanhã às 17 horas no Parque da Cidade, na Exposição da Independência, convidando vocês a poderem estar aqui, batendo um papo sobre o trabalho da Força Aérea Brasileira. Meu nome é Roberto Francisco Messa, estou aqui com a minha neta e minha filha. E nós estamos gostando muito, porque é muito bom essa parte, para a criançada ver desde o início, saber o que é a civilidade, o que é o Exército, o que é a Marinha, a Aeronáutica, para se motivar. Porque nós estamos vendo muito jovem perdido e poder ter mais feiras dessas, mais workshop desses, para poder as crianças se motivarem a ser algo na vida, não só na internet, sem fazer nada. Isso aqui é muito bom, porque motiva muito a serem brasileiros mesmo. Então, vamos lá.